Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, vou estar tentando fazer aqui na verdade a manutenção do meu Consul Facilite Purificador Refrigerado Ele está com um problema, quando você liga a refrigeração, ele está fazendo barulho muito alto e eu já notei por baixo dele aqui, a gente consegue ver o cooler aqui Esse cooler é um ventiladorzinho que refrigera as placas que faz com que gele a água nele, então eu creio que o problema esteja só nesse ventiladorzinho, nesse cooler Eu vou estar tentando desmontar ele pra poder estar efetuando a troca desse ventilador, então vamos lá Eu já desliguei ele completamente, retirei o caninho de água, desliguei a tomada, eu vou tirar aqui dele as partes que podem cair ao manusear Eu vou arrancar tudo pra ficar mais fácil Como o depósito dele, que fica a água refrigerada, provavelmente está cheio, porque ele está até pesado Eu não sei como esvaziar essa água e ele está vazando um pouco de água de vez em quando aqui Eu vou secando essa água com um pano Primeiramente vamos tirar esses três parafusos aqui do fundo Eu não sei se é só isso Eu não sei se é só isso Então pessoal, o que aconteceu? Como vocês viram, eu mostrei aqui, é bem complicado de estar desmontando Então eu parti pra gambiarra Eu fiz furo com a furadeira aqui pra abrir um espaço Encerrei com a cegueta, porque eu observei, por aqui dá pra observar Que não tinha muita coisa, não tinha nem um cabo, nenhuma coisa muito importante que eu pudesse cortar Então, na verdade eu não entendo porque eles já não deixaram um negócio aqui parafusado Pra abrir alguma coisa já pronta pra poder a gente trocar isso Que já é uma reclamação que eu já vi muito na internet Muita gente, acontece com muita gente Então facilitaria o suporte para o equipamento Então é isso, agora eu só vou fechar isso aqui Vou passar uma cola quente E vou testar Tá feio, mas vai ficar escondido Eu já concluí aqui o procedimento da gambiarra O purificador já está funcionando Gelada Já tem algumas horas Vou colocar aqui pra vocês verem Como a água já está gelada Ó, o copo já está ficando embaçado Ó Está gelando perfeitamente e sem fazer barulho Aquele barulho estrondoso que fazia Então, é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Se a dica foi útil pra vocês Não esquece de deixar o like Inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu!